Amanhã festejamos a festa de Corpus Christi e creio que essa festa nos convida a uma grande pergunta que é como eu tenho partilhado a minha vida com o outro, sendo uma presença eucarística. O Evangelho é de multiplicação dos pães, em que Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer, ou seja, a dimensão mais profunda desse Evangelho, da partilha, é a minha relação de saída para o encontro do outro. Nesse encontro me faço um gesto eucarístico quando oportunizo as oportunidades. Como agradecimento a cada uma, a cada uma que impactou na vida de alguém. Quero relembrar o vídeo do Papa Francisco de 2017, quando ele fazia um agradecimento a cada um da nossa rede ou fora da rede que impacta na vida de alguém pela sua presença eucarística. Les mando um afectuoso saludo, um carinho muito grande. Os felicito por todos os que fazem, por esse trabalho que têm vocês, de ir adelante, de superar, de mirar a vida com olhos lindos, porque a vida é muito linda, mas tem que saber mirá-la lindamente. Rezo por vocês, lhes pido que recen por mim, e lhes dou a minha bendição. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo.